Em situações de emergência cardíaca, cada segundo importa. Ter um equipamento confiável e fácil de usar pode fazer toda a diferença. Apresentamos o decibilador externo automático Benhart C1A da Mindray, tecnologia de ponta projetada para salvar vidas com rapidez e eficiência. Então fica até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe. Se você está em busca de soluções para a saúde e bem-estar, a Constamed é a sua parceira ideal. Oferecemos equipamentos de alta qualidade e suporte humanizado. Tudo pensado para garantir segurança e praticidade no seu dia a dia. E é por isso que oferecemos o decibilador externo automático Benhart C1A. Com ele, qualquer pessoa pode agir em momentos de emergência, com total segurança e confiança. O Dea Mindray se destaca pela sua interface intuitiva. Ele fornece instruções claras por voz, guiando o socorrista passo a passo durante o atendimento. Além disso, reconhece automaticamente quando os eletrodos estão posicionados e avalia o ritmo cardíaco da vítima com precisão. Em caso de necessidade, o próprio Dea indica e aplica o choque de forma segura. O equipamento chega muito bem embalado, com proteção reforçada para garantir que tudo chegue em perfeito estado. Dentro da embalagem vem um Dea Mindray, uma bateria, dois parafusos, dois manuais de instruções, um em português e outro em inglês e um guia rápido de referência. Atrás do aparelho você encaixa a bateria dessa forma. Você vai precisar de uma chave Philips para parafusar a bateria. Ao abrir o aparelho, você encontra as pás adesivas, também chamadas de eletrodos. Elas já vêm conectadas e armazenadas em um compartimento próprio, facilitando o acesso rápido. Na parte interna do Dea, temos uma ilustração com orientação de uso, um botão de choque que fica em destaque, que deve ser acionado manualmente quando o aparelho detectar a necessidade de choque. Além disso, nós encontramos um interruptor de modo adulto ou criança e também tem um botão de idioma. Pressione para alterar os idiomas configurados. O Dea Mindray é simples, prático e eficaz e você encontra aqui na ConstaNet. O Dea Mindray foi desenvolvido para ser usado em emergências cardíacas, mesmo por quem não tem experiência na área da saúde. Ele possui apenas um botão de tratamento e orienta o socorrista com comandos de voz, luzes e ícones. No modo adulto, é recomendado para pacientes para maiores de 8 anos ou com mais de 25 quilos. E o modo infantil para crianças com menos de 8 anos ou abaixo de 25 quilos. O Dea Mindray possui a tecnologia que é choque. Essa tecnologia é um sistema desenvolvido para otimizar a decimulação, permitindo a aplicação do choque elétrico em menos de 8 segundos, aumentando as chances de sucesso. A tecnologia bifásica ajusta automaticamente a intensidade do choque, gradualmente, chegando a 360 Joules no terceiro choque. O Dea Mindray é ideal para locais com grande circulação de pessoas, clínicas, empresas, academias e escolas. O Dea pesa aproximadamente 2 quilos com a bateria instalada e tem design ergonômico, fácil de transportar, acompanha os eletrodos pré-conectados e possui classificação IP55, ou seja, é resistente à água e poeira. A bateria do Dea Mindray possui vida útil de até 6 anos em modo de espera com autotestes semanais ou até 5 anos com autotestes diários, conforme as configurações do dispositivo. Os autotestes são verificações automáticas que o próprio aparelho faz para garantir que está funcionando corretamente, mesmo quando não está em uso. No caso Dea, ele realiza autotestes programados que checam, por exemplo, se a bateria está carregada, se os eletrodos estão conectados corretamente e se o sistema operacional está operando normalmente. Um ponto de atenção é manter a validade dos eletrodos e da bateria sempre em dia. Lembrando que a bateria não é recarregável, por isso aconselho sempre ter uma bateria reserva. E aí, o que achou do Dea Mindray Benhart C1A? Para mais informações, fale com os nossos consultores, assim eles podem te indicar a melhor solução para você. Na Costa Média você encontra muito mais do que equipamentos, você encontra orientação, qualidade e um time pronto para te ajudar. Ah, e não se esquece de se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Até a próxima. Tchau, tchau.